Alguns problemas, problemas vários, levam a que os dias de colheita estejam já diminuídos e depois problemas de organização também pontuais também levam a que nesta altura estamos com algumas dificuldades nas reservas de sangue. Então é o apelo que devemos fazer para que os nossos doutores venham amanhã. Amanhã é sábado, o nosso sábado, aquilo a que chamamos de nosso sábado com rota aqui no hospital de Tomar e apelamos que os nossos doutores venham. E fazemos um apelo também habitual, aqueles que não são doutores e que tenham pensado nisso venham amanhã a partir das 9 horas aqui no hospital de Tomar porque de facto está a fazer falta o vosso sangue que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas que necessitam de transfusões. Estas, digamos, esta situação resulta de que fatores neste momento? Olha, nós tínhamos, como sabe, tínhamos aqui assim a colheita todos os dias, por exemplo, no hospital de Tomar. Nesta altura não temos, só temos três dias por semana, mas por exemplo, esta semana, apesar disso, ainda foi mais atípica porque por motivos diversos não pôde haver colheita em dia nenhum, hoje porque é greve, ontem porque não havia férias. Pronto, problemas vários levam a que não houvesse colheita aqui durante esta semana aqui no hospital de Tomar. E naturalmente, naturalmente isso faz-se refletir nas disponibilidades dos estoques de sangue e dos seus componentes, nomeadamente as plaquetas, porque as plaquetas só duram cinco dias para serem administradas. Portanto, é colhidas, é colheita colhidas hoje, depois têm que ser analisadas e armazenadas e passados cinco dias perdem a validade, não é? Portanto, é necessário uma colheita contínua para que, por exemplo, nesse componente do sangue haja disponibilidades em estoque.